As imagens foram gravadas por um cinegrafista amador. E a balsa, que é localizada no rio Roosevelt, que é o meio mais usado por centenas de motoristas todos os dias para a travessia, é localizada a cerca de 150 quilômetros do distrito de Conselval, que pertence à região de Aripuanã, uma região que liga o município de Espigão do Oeste, em Rondônia. Não suportou o peso de uma carreta carregada com milho e afundou. O fato ocorreu durante o fim de semana, e as imagens são impressionantes. Pessoas também estavam na embarcação e foram lançadas na água. Em um momento do vídeo, é possível ver a balsa levantando uma das laterais. A carreta carregada começou a tombar e foi para a água, indo para o fundo do rio. Ninguém ficou ferido.